Bom, boa tarde a todos e a todas, todas as pessoas virtualmente presentes na mesa. Eu quero começar agradecendo a possibilidade da realização dessa mesa temática. Dessa reunião temática, é importante, acho que o nome tem um certo significado, que eu vou tentar falar um pouquinho sobre ele até. Mas gostaria de agradecer a toda a organização, a toda a comissão organizadora do evento, pelo que nós estávamos falando agora. O evento foi realmente, tem acontecido de um modo muito bacana, diante das inúmeras dificuldades que foram interpostas a Amparc e a comissão desde o ano passado. Então, parabenizo aqui o Léo, a Carol, o Ricardo, a Luciana do Apoio, aos que estão aqui presentes em nome de todo o evento. Eu queria agradecer também aos participantes que aceitaram. Essa mesa teve uma montagem algo tumultuada, natural, devido às dificuldades que a comissão estava enfrentando. Mas eles insistiram que deveria acontecer e achei muito bacana essa insistência. Talvez se tivesse ficado nas mãos, por exemplo, na minha mão, a mesa podia não ter acontecido, dado a dificuldade de organizar. E acho que Carol, o Léo e o Ricardo insistiram e a mesa efetivamente aconteceu, está acontecendo. Então, eu queria agradecer ao esforço de todos os presentes. Eu, na hora que apresentar rapidamente cada um, eu cito os nomes para quem está aqui na mesa. Só para contextualizar um pouco, que talvez alguns dos participantes não saibam, mas essa mesa tem, de certo modo, uma relação com algo que aconteceu na Assembleia, no evento passado, que foi numa mesa parecida como essa, no qual, se eu não me engano, Paola participava na plateia, Abílio na mesa, não me lembro se mais alguém estava. dos que aqui estão presentes, decidiu-se propor um fórum de periódicos, de editores de periódicos, sediado, localizado dentro da Amparc. Um fórum a partir do qual nós pudéssemos trocar experiências e, mais do que isso, se ficar ombro a ombro, diríamos assim, fazer uma espécie de fronte diante das questões ligadas ao universo da avaliação. Ou seja, eram vários os objetivos, os objetivos eram difusos desse fórum naquele momento, ainda são, mas essa foi uma ideia que foi comprada pelos membros da mesa e pelos assistentes, as pessoas que estavam assistindo. Eu vou me lembrar aqui, além da Paola, Carlos Martins, Renato Anelli. Bom, a partir dessa mesa, nós formulamos um documento que foi assinado por uma lista longa de pessoas, e aí sim, vários daqui assinaram, e que foi submetida na última Assembleia Amparque, é uma penúltima, desculpem, e foi aprovada a criação desse fórum. O que nós não tivemos foi o gás de fazer a primeira reunião neste Amparque. Então, o Ricardo teve a ideia de montar esta mesa para que nós mantivéssemos viva a ideia do fórum, de algum modo, que essas discussões desta mesa, do evento anterior, pudessem ir, de algum modo, articulando os editores e as ideias, a partir das quais a gente vai ter que, em algum momento, nós poderíamos começar a discutir o fórum. Enfim, era só para contextualizar essa mesa, espero que essa mesa reafirme a necessidade do fórum, de algum modo, e que a gente também daqui saia disposto, saia com um pouco mais de gás agora, já mais ou menos acostumados com essa nova condição que, pelo qual a humanidade parece estar submersa, em especial o nosso país, e aí ter que trabalhar nessas condições. Bom, o nome da mesa é um nome um pouco desesperador, sobrevivência, avaliação, indexadores e projetos editoriais, mas eu acho que ele tem por trás uma pergunta, que é como sobreviver num ambiente onde as exigências, para as indexações, para as avaliações, tem se tornado enormes, muito difíceis de serem alcançadas, seguidas e mantidas, sobretudo, principalmente entendendo que todos os editores que aqui estão presentes, sem exceção, a sua atividade principal não é o editor da revista que está representando aqui alguns mais, outros menos, mas todos vocês têm atividades diferentes, que são as atividades efetivamente que pagam as contas de casa e pelas quais a gente consegue avançar no nosso dia a dia. E muitas vezes, diante dessa profusão de critérios, de avaliação, de indexação, de fatores de impacto, regidos muitas vezes por empresas internacionais, que a gente mal sabe, mal tem acesso, etc., que muitas vezes somos obrigados a dar as senhas das revistas, para que eles naveguem avaliando essas revistas, etc., nós ficamos numa certa vontade, aí eu estou dizendo só por mim, mas que me parece comum, que é de conseguir construir revistas dentro da nossa área, que transitam entre o magazine e o journal, de alguma forma, né? Que transitam, de algum modo, entre universos que, para estas agências de indexação, etc., nem sempre são compatíveis, né? São excludentes em alguns sentidos. Bom, não vou falar mais, eu acho que vocês têm uma série de coisas para apresentar e para colocar como questões, eu agradeço enormemente a presença de todos, eu vou fazer uma, eu optei da seguinte forma, como aqui estamos representando as revistas, eu não vou ler os currículos, nem apresentar os currículos para não tomarmos tempo, eu vou só dizer a revista e a atividade, diríamos, docente ou de pesquisador, de cada uma das pessoas que estão, até para reforçar o fato de que nós, para além das revistas, temos atividades, né? Então, eu estou com uma ordem que não sei se é exatamente a ordem que a gente acabou, colocou, mas eu vou apresentar nessa ordem que eu tenho aqui em mãos. A primeira é a revista Teses, que é a revista, uma publicação da Amparc, que promove esse evento, ela está representada pela uma das editoras, que é a Raquel Coutinho Marques da Silva, que atualmente é professora associada da PUC do Rio de Janeiro. Eu vou ficar com essa apresentação, eu não vou falar que a Raquel é bolsista pequê, que ela é aposentada da... não, eu vou deixar que todos nós mais ou menos conhecemos, para senão nós não perdermos tanto tempo. Peço desculpas para alguém. A segunda é a revista Arquitextos, hospedada dentro do portal Vitrúvios, possivelmente a revista mais antiga daqui, isso não quer dizer que o Abílio seja mais antigo entre nós, mas a revista, sim. E o Abílio, além de editor da revista Arquitextos, coordena o portal Vitrúvios junto com Silvana Romano Santos, e é professora adjunto da Faculdade de Arquitetura da Universidade Presbiteriana Mackenzie. A terceira revista, a Revista Brasileira de Estudos Urbanos e Regionais, vinculada à Ampura, Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Planejamento Urbano e Regional, e está representada aqui por dois editores, o Pedro de Novaes Lima Júnior, que é atualmente professor associado do IPUR, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e a Fernanda Ester Sanches Garcia, professora titular da Universidade Federal Fluminense. A quarta revista é a Revista Bitácora de Arquitetura, ela é diretamente vinculada à Universidade Nacional Autônoma do México, e está representada aqui por sua editora-chefe, Cristina Lopes Uribe, que também é professora do Departamento de História da Universidade da União. E, finalmente, a Revista Redobra, que é uma publicação que integra a Plataforma de Ações do Corpo Cidade, em parceria com dois grupos de pesquisa, o Laboratório Urbano, vinculado ao PPEGAL da UFBA, e o Labizate, vinculado ao Programa de Pós-Graduação e Dança também da UFBA. É representada aqui pelas professoras Paula Berenstein, professora titular da UFBA, e Fabiana Dutra-Britto, professora da Escola de Dança também da UFBA. E, por último, a Revista Paranoá, Cadernos de Arquitetura e Urbanismo, uma revista vinculada ao Programa de Pós-Graduação da UMB, de Pós-Graduação e Arquitetura e Urbanismo da UMB, representada aqui pela Carolina Pescatório e Cândido da Silva, que é professora adjunta da FAU-NB. Antes de passar a palavra a vocês, eu acho a escolha bastante pertinente, porque desenha um conjunto de revistas nacionais, com exceção da Bitácora Mexicana, que são revistas com vínculos diferentes. Digamos, a Arquitextos, uma revista independente, a Revista Brasileira de Estudos Urbanos, e a Teses, a Associações, a Bitácora a uma faculdade, propriamente, a Redobra vinculada a Laboratórios, e a Paranoá vinculada a um programa de pós-Graduação. Então, a gente tem vínculos de escalas diferentes de revistas, com problemas, possivelmente, e desafios e conquistas semelhantes, mas também diferentes. Bom, dito isso, eu vou passar a palavra para a primeira integrante da mesa, que é a professora Raquel Coutinho. Raquel, muito obrigado. Obrigado a todos pela presença. Vocês estão vendo aqui? Sim, Raquel. Bom, antes de mais nada, eu queria muito agradecer o convite, tanto da comissão organizadora, como do próprio Márcio, para integrar essa mesa, e dizer que estou muito feliz de estar compartilhando a mesa com tantos pesos pesados, pessoas que têm muita experiência, algumas, talvez, um pouquinho mais, e antigos, como o Abrilho, que é quase ao concurso nessa nossa área de editores científicos. Então, ao mesmo tempo, eu cumprimento toda a mesa e vou iniciar falando um pouquinho. Eu estruturei a minha fala em dois momentos. Um, eu vou apresentar a revista Teses, o Estado Atual, o que era, o que a gente vem fazendo, porque é a revista justamente da associação que está sediando esse encontro. Ela se chama Revista Teses. Eu represento aqui um comitê editorial, a gente trabalha de forma muito coletiva. Somos, além de mim, o professor Fernando Atchik, da Unifes, o professor Márcio Cotrim, que está fazendo a mediação dessa mesa, da UFBA, e a professora Lídia Chieto Viona, também da UFBA. E agora, como é que eu faço isso? E agora, agora, eu me incompo... Você precisa passar, não é isso? Coloca em tela cheia que vai. Ou slideshow que está em... Eu não sei se vai ter isso. Está ali em cima, no menu superior, tem home... Não, no horizontal, embaixo dos ícones. Aí, aí, vai para a direita. Vai para a direita. Agora, não, não, embaixo. Lá para a direita tem slideshow. Agora, vai para a direita. Não, deixa. Eu vou fazer assim mesmo, acho que vai dar certo. Ou então, lá embaixo, no cantinho esquerdo, tem os três ícones. O último ícone, lá embaixo, do lado esquerdo. Aí, boa. Perfeito. Não, já se passa, não é? O problema é aqui, é o computador. Passar uma para a gente fazer o teste. Não. Isso, foi. Pronto, perfeito. A gente fala, primeiramente, apresentando a revista da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo, a revista Teses, e depois eu estou lançando até para a gente debater depois o que eu considero que são os desafios para os periódicos na área de arquitetura e urbanismo. A revista Teses é uma publicação da Amparque. Nosso objetivo primordial é divulgar os trabalhos de pesquisa, análises teóricas, documentos e textos fundamentais, além de resenhas bibliográficas na área de arquitetura e urbanismo. A missão é difundir justamente a produção acadêmica no âmbito dos programas e dos pesquisadores da nossa área. E a gente tem também um forte desejo, e eu acho que estamos conseguindo, de também se comunicar com outras áreas interdisciplinares. A gente tem uma abrangência nacional a partir de todas as regiões brasileiras e a gente está tentando abrir diálogos intercontinentais, ou seja, convidando também autores de outros países, principalmente da América Latina, a publicar na nossa revista e, de uma certa forma, gerar visibilidade, estreitar laços, quantidades similares a Amparques ou com publicações de irmãs a Teses. E justamente aí, o Márcio já tocou um pouquinho nessa questão, agora na fala de abertura dele, a nossa estrutura é uma estrutura que é um pouco híbrida, porque ela tem uma parte, que é justamente a primeira editoria, nós dividimos em quatro editorias, que são os ensaios, onde a gente recebe aquela forma usual de trabalhos que são submetidos via plataforma OJS, onde tem a revisão cega por pareceristas, mas a gente tem uma outra sessão que vem desde o início da revista, que é arquivo, onde a gente tenta traduzir textos clássicos da área de arquitetura, que nunca foram traduzidos para o português, e aí também tem uma seleção, tem questões que envolvem, inclusive é uma sessão muito difícil, porque muitas vezes a gente tem que pagar direitos autorais muito caros para quem detém o direito daquela publicação. Depois a gente tem uma outra sessão, que é a recensão, que são resenhas, e aí também essa é aberta, ela é mista, a gente convida, mas também ela é aberta à submissão, e finalmente a última sessão, Passagens, é uma sessão que a gente criou desde o início da revista, acho que era o Chico, que estava na frente. Márcia, você pode me interromper, porque a Márcia é coeditor comigo. E a Passagens é um pouco de um ensaio fotográfico, que muitas vezes tem muito a ver com a sessão arquivo, com o tema daquele clássico que a gente vem traduzindo. A gente tem uma política de livre acesso, de acesso livre, então ela está integralmente online, de forma gratuita, seguindo o princípio de democratização do conhecimento, e, claro, resguardando os princípios éticos que embasam a ciência política nacional de direitos autorais. em características gerais, isso acho que é um outro desafio, a nossa periodicidade é semestral e já é bastante difícil, a gente tem que ter muito fôlego para colocar dois números por ano, por todas as razões que o Márcio já elencou, e a gente trabalha por meio do sistema Open Journal System, ou esse 3 Plus, e aí para quem estiver aí na audiência, que seja, queira um dia submeter, aí é o nosso endereço eletrônico. A nossa comissão editorial, só vou repetir porque eu não falei a origem dos nossos membros, o Fernando Atic é do PPGH da Unifesp, Márcio Cotrim do PPGH da UFBA, eu sou do PPGH da PUC-Rio, e a Lídia Quieto Viana é do MCPSECRE da UFBA. A gente é uma comissão que foi aprovada pela Amparque e a gente vai trabalhar o bienio de 2021, que foi aprovado em assembleia. Então, quais são as novas coisas que a gente vem fazendo? Não é que a gente está implementando uma nova página eletrônica, um novo site com apoio dessas duas empresas, esses são os primeiros números da tese, mas houve uma interrupção que a gente está tentando ver se consegue, enfim, acertar. Mas a gente tinha um logo, as capas sempre tinham muito a ver com a sessão passagens, mas a gente reformou, então a gente contratou uma nova programação visual, é uma marca atualizada pela Juliana Bezerra, e a ideia é justamente dar essa visão, esse nosso novo logo, dessas novas perspectivas, e melhores horizontes para a ciência, para a pesquisa acadêmica, não só na nossa área, mas no Brasil. Esse daqui, na verdade, já é o número 9, que acho que o Marcio já colocou hoje no ar, não é, Marcio? Você falou que ia colocar. Espero que tenha colocado. Então, é o número 9, aqui já é um ensaio para o número 10, que deve também estar saindo bem, bem, daqui a pouquinho. E a gente também começou a implementar a divulgação da revista nas mídias sociais, Instagram, Twitter, Então, quem quiser nos seguir, aí, por acaso, é o Instagram, mas tem o Twitter também. Então, assim, os futuros passos e desafios para nós. Um, eu acho que a gente já está conseguindo, quer dizer, na verdade, é meio que encaminhamentos, nos futuros, fica aí meio misturado. Um é realmente ter o dói para cada artigo, isso acho que é um desafio para todos os periódicos, porque custa dinheiro, não é muito caro, mas custa. Outro é esse desafio de manter a periodicidade, porque a revista tinha sido interrompida. O próximo desafio, como é uma revista recente, é realmente fazer a indexação do periódico em várias bases, algumas são muito difíceis, como a Cielo, mas eu acho que é o nosso norte, porque eu acho que é o principal indexador, mas também outras bases, como a Latindex, algumas eu fiz essa brincadeira aí, mas não precisa ter todas essas, porque também tudo é muito difícil. E, finalmente, com a indexação, com o dói mantendo a periodicidade, a gente acredita que a gente vai melhorar, a tese já tem classificação no qualis periódico, mas ainda é uma classificação que a gente gostaria muito de melhorar. Bom, então, os encaminhamentos e desafios. Primeiro, a gente fez a nova versão gráfica, atualizou, porque a gente estava num sistema, no Open Journal System antigo, então agora a gente pode garantir, não só a lisura aos autores, um fluxo de submissão mais acelerado, desde a época em que a gente recebe até a publicação. A gente consegue agora visualizar os artigos com estatísticas, como citar, e também estamos fazendo a vinculação direta ao ORCID de cada autor. Fizemos a entrada da revista como associada à DABEC, isso é muito importante na Associação Brasileira de Editores Científicos, porque isso é fundamental para obter o dói, o dói para cada artigo, eu já tinha falado. A outra coisa é que a gente também já conseguiu o ISSN eletrônico, a gente só tinha o da versão impressa. Bom, manutenção da periodicidade, já falei, indexação e classificação, já falei. Bom, e aí eu já estou encaminhando para o final, quer dizer, tem mais três slides só, que é o que eu considero que a gente podia discutir aqui nesse fórum, como melhorar a qualidade dos periódicos em AU em consonância com essas novas exigências de editoração científica. Eu acho que tem vários desafios, alguns muito difíceis. Uma, claro, é o aperfeiçamento das políticas editoriais, inclui tudo isso que eu já falei antes, e outra, eu acho que é uma coisa que a gente ainda não se debruzou, a gente fala muito, mas eu também não conheço as políticas editoriais de todos os outros periódicos da área e nem dos que estão aqui, mas de repente cada um pode falar, que é a integridade ética dos periódicos. Isso é uma coisa muito séria, a gente de vez em quando tem uns problemas, enfim, não só no que diz respeito a integridade ética do autor, mas como do parecerista e como da própria comissão editorial. Eu acho que isso é um assunto muito, muito importante. A outra é o DOI para cada artigo, a indexação, não vou falar de novo. E realmente como promover essa integridade na pesquisa. Então, eu fiz uma pequena pesquisa e no site da ABEC, eles têm um documento, que eu até vou citar no próximo slide, que fala uma série de questões e de princípios, que eles chamam os princípios de Hong Kong, que é justamente o que um periódico científico deve fazer para promover a integridade em pesquisa. Prática de pesquisas responsáveis, relatos transparentes, a questão da pesquisa aberta, você ter acesso aos métodos, à metodologia, valorizar a diversidade de tipos de pesquisa. Eu pensei assim, muito pouquinho, porque o documento é bem extenso. E a outra é que tem a ver com a integridade, mas eu acho que é um outro item, até porque cada universidade tem os seus comitês de ética, é como garantir a ética na pesquisa em arquitetura e urbanismo, principalmente para aquelas sub-áreas de arquitetura e urbanismo que mexem com pessoas que entrevistam, que trabalham, que não trabalham, por exemplo, com uma pesquisa histórica. Então, eu acho que a ética, como você garante isso na pesquisa, mas, claro, no artigo que vai vir para a gente aprovar e colocar no ar, quer dizer, publicar na revista. Então, a BEC tem esse white paper de 2012 e tem vários tópicos, eu também pincei alguns que acham importantes, a questão da confidencialidade. Essa questão do conflito de interesse, eu acho fundamental, e isso tem muito a ver com os pareceristas, porque, por exemplo, quando eu vou dar um parecer para o CNPq, a primeira coisa que eu tenho que falar é que eu não tenho conflito de interesse com aquele projeto que eu estou avaliando. Isso é uma coisa que eu acho que a gente ainda não... Eu, pelo menos, para as revistas que eu já submeti, nunca odeio parecer, isso daí aparece às vezes muito sublinearmente. A gente não tem uma coisa expressa que eu acho que deveria estar na política editorial de cada revista. E, claro, a comunicação, você ter e comunicar. Outra coisa são as manipulações de citação, que eu acho que... Eu não entendi muito bem quando li o documento, mas entendo que é muito para as revistas mais internacionais, mas pode ser que esteja acontecendo também conosco, porque hoje a questão da citação é um... O Qualis, a Capes, está usando isso como um dos critérios de avaliar a revista e avaliar o próprio também autor. Hoje em dia a gente abre lá o látice e diz lá quantas vezes a gente foi citado. É a participação mais efetiva do conselho editorial. É muito difícil a gente ter um conselho editorial, fazer reunião, fazer com que eles tenham uma participação mais ativa. Outra coisa são erratas, retratações, expressões de preocupação que a gente deve, como editor, tentar colocar, porque a gente também pode errar muitas vezes, e às vezes, enfim, os próprios autores às vezes pedem para que a gente republique ou, enfim, coloque uma errata. Como tratar a questão da reconsideração de manuscritos rejeitados? A gente recebe muito recurso e, como a gente depende do parecerista, aí é mais um tempo, porque tem que submeter um terceiro parecerista. Às vezes, muitas vezes, o próprio comitê editorial é que tem que entrar para fazer essa reconsideração. E a terceira é como lidar com alegações ou descobertas de má conduta. Plágio, classificação de dados. Eu acho isso... Eu nem sei como tratar, tá, gente? Eu estou aqui levantando várias bolas para vocês rebaterem depois. No que se refere aos pareceristas, eu acho que a seleção dos pareceristas é fundamental. Eu acho que tanto o comitê editorial, mas os pareceristas têm uma responsabilidade ética enorme. Recentemente, houve um evento muito desagradável, exatamente porque vazou um parecer de um parecerista numa revista bem conceituada. Foi muito desagradável. e a questão que eu já falei dos conflitos de interesse. E, por fim, é isso. Para finalizar, eu acho que a política editorial dos nossos periódicos, e eu acho que a maior parte disso aqui, nós já estamos fazendo, que é ter expulsões claras para os autores quanto ao preparo, submissão de manuscritos. Eu confesso que eu já submeti artigo para a revista em que não era muito claro como é que era o tipo de citação. Algumas têm isso bem formatadozinho. Estabelecer e definir políticas acerca dos conflitos de interesse. E aí eu acho que é para todos os envolvidos no processo de publicação, editores, equipe de produção, autores, pareceristas. como proteger a confidencialidade do trabalho de cada autor. Isso acho que é muito importante. Implementar políticas para lidar com as questões éticas ou alegações dessas más condutas que eu já falei. E ter isso de forma muito clara comunicado na política editorial da revista. É isso. Eu agradeço bastante. Enfim. É isso, Márcio. Obrigado, Raquel. Vou descompartilhar aqui. Passo a palavra direto para a próxima apresentação, que é o Almeida Guerra. E já também digo que o chat está aberto para se alguém quiser colocar alguma questão e ir colocando algum comentário, alguma coisa, depois eu vou copiando, copiando aqui ao lado para eu compartilhar. Ok? A palavra é com você, Abílio. O Abílio está sem microfone, eu acho. O Abílio já estava com a tela cheia direito. Desculpe, eu esqueci de ligar o som antes de compartilhar e eu estava sem acesso à tela. Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Márcio, obrigado pelo convite. Prazer em estar com vocês. Ontem eu já tive o prazer de ver em uma outra sala a Paola, via Margareth, estou vendo a Raquel. Estou me atualizando, não sabia que a Raquel estava na PUC agora. Então, é muito bom estar com vocês. As colocações da Raquel já antecipam questões que até me permitam não comentar, porque eu concordo que temos aí diversas relações com o nosso público, tanto aqueles que confiam na gente para escrever e publicar, como naqueles que leem. Então, é um trabalho que é sempre coletivo. Eu queria também dizer que, quando eu falo do portal Vitrúvios, sempre estou falando eu, a Silvana, a Fernanda e muita gente que já participou do nosso trabalho. Nós temos essa revista há algum tempo e eu vou me permitir falar um pouco, para vocês entenderem, quem não conhece direito, a história do nosso trabalho, que justifica um pouco o lugar onde nós estamos. Isso aqui é uma revista feita por jovens ainda estudantes ou recém-formados, cujo primeiro número saiu em 1985. Alguns daí que vocês talvez reconheçam, como o Renato Anélio, o Francisco Spadoni, e o nosso ex-presidente do IFAM, o Luiz Fernando Almeida. E é uma revista que foi feita junto à universidade, mas não era uma revista da universidade. e era feita por pessoas, por jovens que estavam muito atônitos diante das mudanças que a gente estava verificando nas questões conceituais da arquitetura. O pós-moderno, que entrou muito tardiamente no Brasil, fazia parte desse tensionamento em cima de uma formação moderna que todos nós tínhamos tido. Então, essa revista saiu em 1985, teve uma interrupção. O número 2, a gente acabou perdendo, não saiu. E eu retomei dentro do escopo como professor universitário na PUC de Campinas. Também lá, não era oficialmente da PUC, apesar da PUC participar em alguma medida. Então, eu e a Silvana, que entrou nessa vida editorial, nesse número, nós conseguíamos algum patrocínio e fazíamos dentro de uma gráfica bem limitada lá dentro do campus universitário da PUC. Esse número de 92, e a partir do número 3, a gente vai trazendo de volta algumas pessoas da antiga Ocum e outros convidados. Então, cada número passa a ter a participação. Isso é muito característico do nosso trabalho, a participação de outras pessoas. Aqui é a Ani Marie Samer, o Chico Spadoni, e o Renato Anelli, os dois últimos pertencentes ao núcleo original. Fizemos o número 4, aqui é um número que é especial, é muito citado, porque a primeira tradução, a Paola conhece bem esse número, onde nós temos a primeira tradução para o português dos situacionistas. E depois fizemos um número chamado Centro e Periferia, todos eles tinham algum tema âncora, onde giravam mais ou menos artigos. e aqui também tem essa participação nossa, nós trouxemos o Pancho Lierno e o Adrian Gorelick para o Brasil, na ocasião. Eles acabaram circulando pelo Brasil a partir da PUC de Campinas, uma coisa curiosa. E depois, com a participação do Marcos Tonjon, que era professor da PUC, hoje é professor da Unicamp há muito tempo, nós fizemos um número que é Habitat, esse número é interessante também, dentre outras coisas, tem um texto do Mosh Safdi, fazendo uma crítica bem, inclusive, severa da sua experiência no Habitat 67 lá no Canadá. E o PUC de São Parque também, eu tinha ido para a França, gostei muito dos trabalhos urbanísticos e não propriamente arquitetônicos, o PUC de São Parque. Esse número, tivemos também outros participantes, o Paulo, principalmente, ele estava na França há muito tempo, trabalhando no Centro Pompidou, no Bubu, e conseguimos, inclusive, trazê-lo, trazer o PUC de São Parque para o Brasil. E, por fim, participamos de uma Bienal, com uma exposição, de uma experiência em Maastricht, na Holanda, liderada por Jokunem, mas com a participação de celebrados arquitetos, num tipo de workshop constante por alguns anos, onde eles praticamente refizeram toda uma área da cidade. Bem, essa experiência, a margem, mas muito próximo da universidade, foi o ponto de partida quando a gente resolveu ir para a internet. Eu tinha feito já algumas experiências na PUC, a gente lançou um website da faculdade antes da própria universidade, conseguimos dar o apoio técnico, eu comecei a aprender, a fazer essas coisas, de trabalhar com HTML, e o Portal Vitrúvios é lançado no ano 2000, já sob o escopo da Romano Guerra Editora, portanto, o Vitrúvios começou a funcionar antes de nós lançarmos o primeiro livro, e já tinha um pouco o desenho do que nós queríamos, é uma metáfora da constelação, com várias revistas, sessões informativas, que na prática demorou uns dois, três anos para que tudo isso estivesse funcionando. Era uma coisa muito mequetrefe, a parte de design gráfico, que era feita de forma caseira, mas dá um pouco essa noção já de portal, com um conjunto muito grande de informações e de revistas. E aqui é o arquitexto número um, que saiu em junho de 2000, portanto, nós estamos no vigésimo primeiro ano da experiência. O Vitrúvios, ele é fundamentalmente uma seleção de três partes, que a gente chama, que temos uma parte de pesquisa, que ela nunca foi desenvolvida como era o projeto original, nós temos uma parte também de noticiários, com informações das mais variadas sobre a nossa área, informações preciosas, que muitas vezes estão afetadas em lugares esperantes, e a gente acaba concentrando. E temos sete revistas, já tivemos até duas revistas que estiveram no nosso espaço, que é arquitetura e crítica, ou arquitetura crítica, com a Ana Luíza Nobre e a Aifa Sabag, que ficou uns dois anos com a gente, e a Etel também tinha a GITPROP, que também participou do portal. Em 2010, nós fizemos uma revisão gráfica e principalmente técnica, o Márcio estava em São Paulo nessa época, ele nos ajudou bastante, tinha uma equipe grande discutindo as coisas, de como fazer isso. Essa estruturação acabou, só para vocês terem uma ideia, nós temos a revista Arquiteturismo, que é uma coisa onde você tem essas relações. Imagina, se eu soubesse que um dia o IFAM estaria sob o Ministério do Turismo, eu jamais teria cometido isso. mas era um pouco o lado do bom humor da revista, apesar de ter textos muito interessantes. É uma revista que publicou muita coisa legal. Drops, que são comunicações, nós temos uma incidência grande de homenagens a colegas falecidos, temos pequenos textos ensaísticos, quer dizer, são textos pequenininhos que são colocados nessa revista, que tem ISSN indexada. Minha cidade trata dos problemas urbanos nas suas mais variadas possibilidades, de patrimônio histórico, a problemas de infraestrutura e assim por diante. Também é uma revista que não tem quales, vamos dizer assim, já teve, não tem mais. Até houve um acordo, as nossas revistas ficarem sem quales para que o Arquiteturismo pudesse ter um quales maior. foi o que foi feito. Entrevista, que é a única revista que não é mensal, ela é trimestral. Como todo o nosso trabalho, ele não é centrado exclusivamente em arquitetura e urbanismo, a gente tenta colocar arquitetura dentro do campo da cultura. Então, todas as revistas, inclusive arquitetos, têm artigos de outras áreas. A gente tem essa postura desde o início do nosso trabalho. Revista de projetos também, não é o nosso forte, mas a gente tenta pautar alguns projetos que são mais interessantes por vários motivos. E resenhas online, é uma revista da minha especial predileção, onde nós temos resenhas, não só de livros, mas também de exposições, de peças de teatro, de eventos e outras coisas também. E, por fim, o motivo de eu estar aqui, Arquitextos, onde nós temos aí um trabalho, Arquitextos é a primeira revista, ela foi publicada no número um em junho de 2000, portanto, há muito tempo. E seria interessante também dizer do ponto de vista do funcionamento, nós temos um conselho editorial muito amplo, são seis, praticamente seis dezenas de intelectuais, não só do Brasil, mas vários países, ele cobre um espectro muito grande, todo mundo se compromete a fazer pelo menos um parecer por ano, dessas pessoas, a gente recebe muitas sugestões também desses colegas, desses amigos. Alguns números, assim, para vocês terem uma ideia do desafio. O conselho editorial atual tem 59 membros, tinha 60, mas um faleceu pela Covid, o Fernando Álvares Prozorovic, professor da ETSAB, lá na Catalunha. Temos, mais ou menos, eu não tive como contar isso, nós estamos em uma mudança de plataforma novamente, depois desse... A última foi em 2010, e a gente está com acesso muito ainda prejudicado. Mas, mais de 300, talvez nos chegue a 400, que avaliadores ad hoc em três línguas, que ao longo, não dos 20 anos, mas uma boa parte do tempo, estiveram com a gente. A nota atual é A2, qualis capes, uma coisa que, sinceramente, eu acho muito legal para quem trabalha, mas eu vou também mencionar a seguir um pouco o que eu vejo essa situação, como eu vejo. A primeira edição, já falei, de junho de 2001, estamos, portanto, no ano 21 da existência da revista, e nesse tempo, nunca falhamos um mês sequer, tivemos 249 edições, com 1.868 artigos publicados. Esse número não tem certeza absoluta, mas é em torno disso. Após 2006, porque em 2006 nós adotamos um conselho editorial, foi o primeiro, não muito numeroso, começamos a ter avaliação por pares, não era cego, não era avaliação cega, e isso começou a dar um trabalho interno enorme, nós somos uma pequena, mínima editora, e que banca outros trabalhos, nós temos, raramente temos aportes de recursos no nosso trabalho, e essa entrada foi uma entrada que comprometeu muito a nossa saúde econômica, mesmo a gente não pagando pelos pareceres, nós temos um trabalho de trâmite interno enorme, para fazer triagens, envios e acompanhar a avaliação. Atualmente, nós temos 65 artigos em avaliação, 45 artigos em revisão, muitas vezes vai e volta mais que uma vez, duas, até três vezes, 46 artigos aprovados na fila de publicação, 1.247 artigos publicados dentro desse período de avaliação. E eu esqueci de colocar aqui, talvez, não, à frente eu vou mencionar isso, e 1.180 artigos não publicados, ou seja, nós temos um índice de recusa relativamente alto, não chega a ser 50%, mas é mais do que 40%, e sendo que artigos aprovados de forma direta não alcançam 10%. Então, nós temos um trabalho aí de meio de campo, da ordem de 40% dos artigos submetidos, de acompanhamento das revisões, e outras avaliações. Esse período também nós tivemos aí esse número de artigos submetidos, o que dá uma certa média aí de avaliação por mês. Nós temos aí, nesse período, três fases, que é o primeiro, onde a revista estava nascendo. Naquele momento, essa questão de avaliação por pares era só de revistas e outras áreas, nós não tínhamos. Quando isso é introduzido na nossa área, a gente ficou um pouco dividido e resolvemos assumir, mas ainda onde a questão de opinião, ela estava presente, muitos artigos chamados, feitos, especialmente ou não para a gente, até que, em 2015, a gente assumiu mesmo, os artigos já publicados estavam fora, todos os artigos vão para uma avaliação cega, e entramos em um regime mais estrito, próximo do que a gente pode dizer de uma revista científica. Também fizemos algumas indexações necessárias. Eu gostaria de falar um pouco, a Raquel falou sobre o DOI, quando a gente começou o Vitruvius, eu já tinha tido experiências no centro de documentação, e a gente já adotou um número exclusivo, um domínio exclusivo para cada artigo. Então, nós estamos com o DOI nosso desde 20 anos atrás, desde os anos 2000. Então, hoje, assumir com essa produção tão larga os DOIs, que no final cumprem a mesma função de você ter um endereço exclusivo, para a gente é um avanço que a gente ainda não está preparado para fazer por vários motivos. E aqui, a Raquel colocou, eu também tento colocar algumas coisas, mas muito desse ponto de vista, desse lugar de onde eu falo, desse quase dentro da universidade, mas também tendo que ir atrás dos recursos e assumir as responsabilidades que isso nos coloca. E a primeira questão que se coloca a cada dia é a viabilidade econômica. Aí vem as benesses, mas também os prejuízos da gente não estar dentro da universidade. É muito difícil o acesso aos recursos, muito difícil. e mesmo o Vitrúvio ser muito reconhecido e creio que isso não posso reclamar, chega na hora do vamos ver o acesso às verbas, principalmente às oficiais, elas são muito difíceis, mesmo que não sejam para remuneração, que sejam para modernização, a gente já tentou algumas vezes acesso a esses recursos e infelizmente a gente não conseguiu, apesar de pareceres bem positivos. em relação ao quales do periódico, uma coisa que sempre me preocupa é quem avalia e com quais critérios. Sempre me falavam que os critérios básicos, várias vezes que eu fiz ingerência sobre isso, que os dois critérios básicos eram o seguinte, internacionalização e... Puxa vida, me deu um branco. Internacionalização, bem, sobre a internacionalização e também sobre a repercussão do trabalho. O nosso trabalho é conhecido em toda a América Latina, nos dois países da Península, ali onde está, Portugal e Espanha também. Nos Estados Unidos também, porque nós temos muitos núcleos de trabalhos voltados para a América Latina. Então, eu vou nas escolas, na pós-graduação, na Espanha, por exemplo, muito citado o arquiteto. Então, de repente, nós tínhamos esses dois critérios básicos, que eram os principais, segundo os critérios de alguns anos atrás, e a nossa revista tinha uma avaliação precária, mediana. Então, realmente é complicado isso. E também, será que se mede isso pela indexação nessas plataformas? eu fico muito pensando, nós estamos numa crise equivalente a uma guerra, e qualquer crise maior, a primeira coisa que vai cair é a rede mundial, e a gente, com nossos bancos de dados nos Estados Unidos, eu não sei, eu vejo com muita cautela vários dos passos dados no sentido de integração total, sem levar em conta a nossa específica inserção nesse mundo contemporâneo. Nós somos periferia, por mais que nosso atual governo se esqueça disso. Terceiro e penúltimo questão é a relatividade do impacto. Eu sinto muito em relação ao arquiteto que ele vai perdendo seus vínculos com a produção de arquitetura. Entendeu? Eu acho que isso é um problema. A produção fica lá, realizando os projetos, construindo, e nós ficamos na nossa conversa mais intelectualizada com um certo afrouxamento que me parece problemático. E isso nos leva a essa quarta questão, que é o risco imenso de endogenia, o sistema de pós-graduação cada vez mais amplo, onde a produção de publicação é vital. Agora, então, como eles querem economizar dinheiro com viagens, eventos não valem mais nada. Então, publicar, que está tudo nas nossas costas, vale bastante. Então, isso dá uma sobrecarga em cima de nós, editores, que é uma coisa louca. Tem gente que não tem o menor jeito para escrever A, B e C e quer publicar, porque é necessário publicar pelas quais regras. Então, nos coloca essa questão. Para quem escrevemos? Para nós mesmos? A gente quer falar com o mundo lá fora, queremos falar com nossos colegas que estão na prática. Então, no final, o que escrevemos? Isso realmente é uma coisa que me preocupa bastante. É isso, Márcio. Beleza, superobrigado. Vou passar rapidamente a palavra já para os outros dois apresentadores, Pedro Novaes e Fernanda Sanches. Vou pedir só que lembrem-se do tempo para que todos consigam ter um espaço de fala aqui, tá bom? um abraço. Podem falar de contar com vocês, Pedro e Fernanda. Muito obrigado pelo convite. Já estou... Bom, me sinto em casa, né? Muito embora sou arquiteto, mas não tão próximo assim da Amparc, mas também me sinto em casa após ouvir os colegas que expuseram há pouco. Acho essa mesa fundamental, ela é importante para nós da Revista Brasileira de Estudos Urbanos e Regionais. E eu já tenho aqui um monte de perguntas para fazer, se não agora, em algum momento no futuro. Viu, Raquel? E a Bílian, eu não tenho tantas perguntas, mas me senti representado nas suas últimas palavras. A RBR é uma revista num certo sentido bem diferente do Vitruvius, do Portal Vitruvius, da Arquitextos, porque é uma revista acadêmica. O nosso interesse tem sido a publicação de textos críticos, textos que toquem sobre a realidade da urbana e regional brasileira de modo geral e também que tratem da prática e teoria de planejamento urbano e regional e também do urbanismo. Eu vou fazer uma apresentação bem geral sobre a nossa política editorial. Eu me refiro não à política da revista desde sempre, a revista foi lançada em 1999 e a cada dois anos é renovado o seu corpo editorial e comissão editorial também, da qual eu não vou citar o nome de todos os colegas, mas só lembrar que a Paola Berenstein, que está aqui na mesa também, é membro da nossa comissão editorial. Os editores somos a Fernanda e eu. Eu vou apresentar então a nossa política editorial e a Fernanda vai fazer uma... A sua fala vai ser sobre as nossas, vamos dizer assim, corrija-me, Fernanda, realizações, desafios e alguma problematização sobre o contexto no qual as revistas se encontram. Eu queria começar dizendo que as revistas têm um papel ativo no campo. elas expõem o estado do saber do campo, produzem, contribuem para a produção e difusão do conhecimento, servem de registro histórico tanto dos acúmulos quanto das carreiras. Elas são, de certa maneira, uma fotografia ou um filme ou tudo junto de um campo do saber para o qual elas contribuem. e a gente tem essa visão da RBOR. Ela é uma referência para construir conceitos, teorias, metodologias para transmitir conhecimentos. Ao mesmo tempo, a gente sabe que uma revista funciona mais ou menos como um portal para o campo. Não é só um portal para saber o que acontece no campo, mas para ingressar nesse campo também. Nós, com vontade ou não, agimos como radiões dessa entrada. Nós aprovamos textos, nós rejeitamos textos, nós pedimos mudanças, nós, de algum modo, fazemos, peneiramos aquilo que chega até a revista. É isso que eu quis dizer com a ideia de que a revista tem um papel ativo no campo. Mas eu acho que, ou nós achamos que esse papel está relativamente ameaçado, tendo em vista, em primeiro lugar, uma tendência ou uma força que vem se impondo nas bases indexadoras que vem, então, desenhando, vamos dizer assim, um modelo pelo qual as revistas devem agir. Em segundo lugar, problemas relacionados a uma certa, a um funcionamento burocrático, geralmente associado a esse papel que as bases indexadoras querem nos impor e, em parte, também devido a uma certa inércia do campo. Eu vou elencar aqui cinco pontos da nossa política editorial. Vou começar mencionando o nosso, digamos assim, a nossa... A posição da revista, a maneira como a gente a desenhou nesse período, já sugerindo uma mudança nos princípios e objetivos da revista, e vou, ainda no primeiro ponto, fazer uma relação dessas, digamos assim, intenções que temos vividos, particularmente pelas mudanças recentes na revista. Bom, o nosso objetivo da revista é... Deixa eu pegar aqui o meu roteirinho, por favor. Bom, perdão. A RBIOR pauta-se pelo respeito à diversidade de pensamento, à multiplicidade temática, pela valorização dos conhecimentos locais e regionais, bem como das trocas científicas em escala global, pelo estímulo à pluralidade teórica e metodológica, pela atualização científica e pela exigência de rigor, excelência e ineditismo dos textos a serem publicados. Esse preâmbulo, ele funcionaria, digamos assim, como o elemento a presidir as nossas decisões. E a gente desenhou uma política editorial pensando nos cinco domínios que eu mencionei, que são, primeiro, relativas ao debate no campo dos estudos urbanos e regionais. Depois, relativas ao funcionamento da organização editorial. Em terceiro lugar, a relação com a Ampur, a associação irmã da Amparc que financia a revista. Em terceiro, a Ampur. Em quarto, a inserção internacional da revista e nacional também. E, por fim, a relação com outras revistas e bases indexadoras. Em certo sentido, a gente tem trabalhado mais nos itens iniciais e trabalhado menos nos finais. Esse quinto, que envolve relações com a revista, a gente já vai dar, a gente já está entendendo que esse tipo de evento já é o terceiro que a gente participa desde que assumimos a revista. É uma oportunidade muito bem-vinda. Bem, recentemente, a revista adotou por exigência exatamente de cumprimento dos princípios gerais das bases indexadoras o sistema de fluxo contínuo. Até então, até dois anos atrás, a revista publicava um determinado número de artigos por ano, esperava os artigos chegarem, montava o número e lançava. e assim por diante algumas vezes por ano ao longo desses cerca de 18 anos. Mas, a partir do ano passado, nós começamos um sistema de fluxo contínuo. Esse é, eu não sei como é que vocês estão trabalhando, Raquel, mas esse é o futuro. Eu não estou dizendo que é um futuro bom, é um futuro quase que difícil da gente fugir. É um futuro desenhado a partir da prática das ciências médicas e outras ciências duras. Médicas, eu me refiro, inclusive, por conta de tempos em pandemia, a velocidade da publicação é importante. Então, fluxo contínuo significa que o artigo chega e nós, imediatamente, vamos dizer assim, o ideal seria que publicássemos no dia seguinte. Como a gente faz avaliação e tal, leva um tempo para isso. Nós somos avaliados pelo tempo que a gente demora para avaliar e publicar um artigo. Mas a ideia é que a revista não tenha mais diversos números por ano, ela tem apenas um volume e os artigos vão sendo publicados na medida que chegam até os editores. Ora, que artigos são esses que os editores publicam? São os mais bem elaborados nas suas diferentes áreas. Na área de planejamento urbano e regional é uma área bastante heterogênea, complexa, na verdade, se levarmos em conta os diferentes aportes disciplinares. Arquitetura e urbanismo, ciências sociais, geografia, economia e assim por diante. Engenharia também. Então, o que acontece é que, no fluxo contínuo, a gente tende a ficar refém da oferta de artigos. aqueles que chegarem e forem considerados inéditos, bem escritos, com capacidade crítica, etc., são publicados. Então, a revista acaba sendo, melhor dizendo, não tendo um papel ativo no desenho do campo do qual ela representa e do qual ela é guardiã. Funciona meramente como um mecanismo, vamos dizer assim, relativamente burocratizado para a identificação do que tem de melhor dentro daquilo que é oferecido. Então, nós entendemos que essa visão também deixa a revista um tanto refém das desigualdades próprias e heterogenias próprias de cada campo. Áreas menos desenvolvidas vão acabar apresentando menos trabalhos. Áreas mais desenvolvidas, mais trabalhos. Ora, no mundo em mudança, a gente quer eventualmente ver se são as áreas menos desenvolvidas. A gente quer ler, descobrir o que as áreas menos desenvolvidas têm para apresentar. Daí que o primeiro ponto da nossa política editorial foi o de respeitar. É claro, a gente entende que o financiamento e visibilidade da revista dependem também das bases indexadoras, mas nós decidimos também sermos capazes ou buscarmos pautar o debate, pautar com temas emergentes, com temas importantes, com temas silenciados, temas que não estejam, digamos assim, no leque de possibilidades ou que não tenham ainda sido capazes de romper com as inércias do campo. A Fernanda vai falar sobre isso. O segundo ponto, e agora eu vou cada vez mais rápido, refere-se ao funcionamento da organização editorial. A gente tem, nós montamos uma comissão editorial que, digamos assim, apostamos nela, são colegas que têm uma ação muito ativa no campo dos estudos urbanos e regionais, e temos procurado dentro do possível, quando conseguimos respirar um pouco, fugir das atividades do dia a dia da revista, interagir para, de fato, pensar, fazermos uma revista que valoriza o campo dos estudos urbanos e regionais e que seja também por ele valorizado. O terceiro aspecto diz a respeito à relação com a Ampur. Nossa patrocinadora, ela nos dá completa liberdade. A única decisão da presidência da Ampur foi a escolha dos editores. Depois, nós temos carta branca, não precisamos prestar contas exceto de questões financeiras e temos buscado fazer isso de modo também articulado com a direção da Ampur. Eu diria que o aspecto da independência é um fator fundamental, não imaginamos como se poderia, não imaginamos de outra forma. Um quarto ponto, um ponto que estamos achando mais difícil do que desejado é o da inserção internacional. Nós tivemos algumas iniciativas na própria formação da nossa comissão editorial, que se refere à participação de colegas da Argentina, da Inglaterra, mas ainda temos dificuldade no avanço para além dos nossos limites. Muito embora também entendemos que a revista tem um compromisso com o campo localizado no nosso país. E, por fim, a relação com as outras revistas e as bases indexadoras. Basta dizer temos timidamente, dentro, na verdade, daquilo que a nossa condição de professores etc., etc., e editores, tido algum contato com colegas de revistas, sobretudo da área de estudos urbanos e regionais. Mas, com as bases indexadoras, o que nós temos feito, nós fomos cobrados também, temos, digamos assim, buscado seguir a regra, digamos, acho que a maneira adequada de falar. Mas, aquilo que for possível dobrar as regras, ban the rules, isso nós fazemos também, porque a nossa visão, como disse, e nesse ponto que eu me identifiquei muito com a fala do Abílio, eu nos vejo como periferia, e vejo isso com muito orgulho. E queremos, e sabemos que na área de estudos urbanos e regionais também não nos colocamos como periféricos. Para mim, eu acho que para a Fernanda também, somos centrais. Mas, a gente tem que jogar com esse jogo que implica fazer a revista ser vista fora do país, mas garantir que ela contribua para a consolidação, estruturação do campo de estudos urbanos e regionais do Brasil. É isso. Obrigada, Pedro. Então, eu continuo aqui, junto com o Pedro. queria agradecer também aos colegas que estão aqui nos acompanhando nesse debate, é um prazer estar aqui com vocês. Pessoal de dupla militância, Carolina Pescatori, aí na comissão organizadora e também diretora da Ampur, a colega Paola Bernstein, com sua atividade intensa na revista, na redobra e também nossa colega de equipe da RBUR. Agradecer ao Márcio, presidente da Ampur, que está aqui nos acompanhando, ao Ricardo Trevisan, que está aqui também. A gente vem, a gente considera de enorme importância esse diálogo entre nós, colegas das equipes editoriais, dos projetos editoriais, das revistas de arquitetura e urbanismo e das revistas de planejamento urbano e regional. São diversas as pontes, são múltiplas as conexões, tanto no que se refere aos desafios, o título dessa mesa aqui e o subtítulo aliás é sobrevivência, então avaliação, indexadores e projetos editoriais, dois pontos, sobrevivência. Então, esse é um desafio de todas e todos nós aqui, sobrevivência das revistas e da produção acadêmica crítica nesses tempos brutos que estamos vivendo. e também no que diz respeito ao atendimento aos projetos tanto de indexação quanto de internacionalização, desafios que são partilhados aqui por todos nós também, com os dilemas e as tensões que advêm dessas exigências das plataformas e dos nossos indexadores. Então, nós como editores, Pedro e eu, nos colocamos com muita frequência essa questão de quais são os sentidos tanto da indexação quanto da internacionalização, ou seja, o que nós buscamos enquanto editores da Revista Brasileira de Estudos Urbanos e Regionais, Dampur, no sentido da nossa ação com vistas a uma maior internacionalização. Que internacionalização é essa? Que tipo de diálogos a gente busca promover tanto na constituição da nossa comissão editorial quanto no próprio acionamento e convite aos nossos colegas pareceristas quanto nos diálogos que a gente estabelece nas relações, por exemplo, Sul-Sul, nós como parte do Sul do mundo. Então, aí a gente está falando em nossa ação enquanto editores em temas ligados à própria colonialidade do saber, a própria circulação de modelos no campo da arquitetura, do urbanismo, dos projetos urbanos, do planejamento urbano e nessa circulação de modelos e nessa colonialidade do saber identificada por nós enquanto editores, o que fazemos com ela ou como nos movemos nela ou o que pretendemos fazer dela. Esses são temas muito importantes que a gente partilha aqui nessa mesa com vocês porque são dilemas nossos enquanto editores nesses tempos brutos. E também uma outra questão que está muito relacionada a ela é como a gente relaciona o nosso projeto editorial da revista da RBUR, que é o principal veículo da Ampur, com as exigências das plataformas indexadoras, que são importantes para nós, muito importantes, num processo de fortalecimento da revista, de difusão do conhecimento, de alcance da nossa ação editorial, mas que também trazem alguns constrangimentos que nos colocam sempre questões de atendimento às diversas exigências e demandas. Então, uma pergunta que a gente partilha aqui com vocês para a gente pensar junto também, é como fazer prevalecer esse projeto editorial que nós temos na RBUR ou que os colegas nossos, irmãos da Ampar que tem com a tese, que Raquel colocou também a questão, e assim os grupos editoriais que aqui estão representados por diversas e diversos colegas, como fazer prevalecer um projeto editorial como projeto político de afirmação do campo, seja da arquitetura e urbanismo, seja do planejamento urbano e regional, diante do pragmatismo dos indicadores de edição e da pressão desses agentes, dessas bases indexadoras, né? Nós não podemos desconhecer que vivemos, nos movemos num mundo acadêmico do produtivismo, que o produtivismo e a qualificação da revista importam, sim, que são importantes, são importantes para a associação, são importantes para nossos programas, são importantes para nós, enquanto editores desafiados por essa qualificação, mas que muitas vezes nesse atendimento a essa prática editorial dos indexadores, nos perdemos e deixamos de lado elementos que são preciosos de um projeto editorial, de um projeto de revista, de um projeto dentro de um campo de conhecimento e de ação. Então, como contribuição nossa, o que a gente tem procurado fazer no caso da RBUR é a proposta de correr em paralelo com o fluxo contínuo, agora totalmente virtual, com chamadas temáticas, como essa, por exemplo, da figura que a gente tem aqui, do dossiê temático Território, Gênero e Interseccionalidades, para o qual convidamos quatro colegas de diferentes instituições com expertise nessa temática de gênero, que são a Paula Santoro, da FAO-USP, a Rosana Brandão, da Escola de Arquitetura e Urbanismo da UF, a Diana Helene, da Universidade Federal de Alagoas, e a Gabriela Gaia, da Universidade Federal da Bahia. Essa chamada foi aberta no último trimestre do ano passado e recebemos, ficamos muito felizes pelo impacto, ou seja, pela referência desse foco temático na agenda urbana nacional e também, de certa forma, internacional. Recebemos mais de 150 artigos, foi uma chamada que durou pouco tempo, mas que teve muito interesse, despertou muito interesse, então é todo um desafio também a gestão dessa, desse dossiê, né, e temos tido muito apoio da Ampur, né, da presidência da Ampur, da diretoria da Ampur, no sentido de ampliar o número de artigos a serem publicados pela RBUR, e temos também um projeto de um segundo dossiê que será lançado em breve, que se chama Políticas Públicas e Estatalidades. Ele está como agente de câmbio social em América Latina, esse dossiê está sendo estruturado, está sendo pensado por dois colegas do comitê, da comissão editorial, que são o colega Ariel García argentino do CU CONICET, do CNPq argentino, né, e o colega Rogério Silveira, nosso colega também participante da equipe editorial da RBUR, então essa será uma chamada também de dossiê temático. Bom, a minha fala é mais para contribuir com o debate nessa partilha dos elementos que têm sido elementos mobilizadores e que nos movem e nos incomodam nesse projeto editorial ao qual nós com o qual estamos muito comprometidos e felizes e é mais no sentido da gente partilhar essas inquietações dos desafios com vocês, colegas de equipes editoriais. Obrigada. Muito obrigado, Fernanda e Pedro. Vou passar a palavra para a Cris e vou pedir que agora nós temos exatos menos de 45 minutos, então não tem como extrapolarmos os 15 minutos, são três revistas, 15 minutos, isso seria um pouco o limite para que a gente pelo menos feche a mesa, então vou pedir só atenção. Cris, a palavra é tua, te agradezco outra vez por aceitar a invitação de Lampark. O teu microfone está cerrando. Então, 10 minutos, é verdade? Sim, toma o tempo até os 15 minutos, não tem problema. Ok. Bom, boa tarde para vocês. Obrigada pela convite. Foi realmente interessante para mim estar aqui e ouvir todas as preocupações, todas as histórias. perdão que falo em espanhol, tentarei falar claro, mas espero que me podam entender. Quero compartilhar minha apresentação. Quisiera começar com um histórico, um pouco da revista Bitácora Arquitetura, que pertenece à Faculdade de Arquitetura da UNAM, da Universidade Nacional Autónoma de México. Tinha duas versões, a versão impressa, que é a que tenho aqui, e a versão digital, por isso tem dois ISSNs. O histórico seria começar a falar sobre as revistas da Faculdade de Arquitetura, da Escola Nacional de Arquitetura da Universidade Nacional de México, que começa com esta quase desconocida revista dos anos 60, que pertenecia muito diretamente ao diretor da Faculdade, e nesse sentido é um antecedente importante de Bitácora. É uma revista com um extraordinário diseño editorial e com uma proposta bastante interessante. Digo, passando passos históricos, podemos falar também da revista de arquitetura autogobierno, que foi do 76 ao ano 80, com umas preocupações sociais muito distintas da original revista ENA. Passamos por muitas etapas, uma de elas, por exemplo, é esta dos anos 80, que era uma espécie de cartel desdoblável, também interessante editorialmente, e uma fase que tivemos bastante importante de revistas publicadas em nossa facultade, que eram mais parecidas para os jornais, eram revistas que estavam em todos os índices científicos, que cumpliam com todas as normas acadêmicas, tinham abstracts, tinham resúmenes em francês incluso, e que estavam em Riva, por exemplo, um índice que é impossível de alcançar para muitas revistas, esses quadernos estavam aí, de arquitetura mesoamericana, de arquitetura virreinal, de arquitetura e docência, e de urbanismo, estes 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 vigentes nos anos 80, incluso alguns como este até os anos 90. Depois vem o color, aparece o color nas publicações da Unam nos anos 80 e 90 também, e aparece esta revista que explotava esta característica do color. E é neste contexto en que aparece bitácora arquitetura, todos os anteriores esforços que lhes acabo de mostrar, os jornalos, os cuadernos, se detienen su publicação por decisão do diretor da faculdade, que foi Felipe Leal, e ele decide enfocar todos os esforços em criar uma nova revista de arquitetura, que é uma revista muito mais cercana a o que entendemos como um magazine ou uma revista comercial, no sentido de diseño editorial, no sentido de que se pode vender em tiendas departamentais, de tiendas departamentais, mas inclui artículos acadêmicos, também é uma mistura, e isto aparece em 1999, o editor desta revista é Juan Ignacio Del Cueto, que é agora o diretor da faculdade. Onde se faz o bitáculo? Se faz aqui, na escola, na cidade universitária, justamente arriba da porta, aqui está a nossa oficina, um grande equipo de diseñadores, aqui estão vendo um partido de futebol, que também fazem os livros, não todos estes são de bitáculo, mas é um grande em que há de todo tipo de pessoas muito jovens fazendo seu serviço social, diseñadores, corretores de estilo, gente de medios, etc. A coordenadora editorial e coordenadora editorial nas épocas de bitáculo. Nesta diseñadora editorial principal. En 2014, quando se me dá a mim o posto de editora em jefe da revista, temos que averiguar que organismos há de apoio gubernamental para a revista e no México temos o Conacyt, Concejo Nacional de Ciencia e Tecnologia que tinha dois tipos de revistas principais a que apoiava. Por um lado, o índice de revistas de investigación e por o outro, algo que se chamava revistas de divulgación. Descubrimos que este índice de revistas de divulgación apoiaba cada año con equivalente a cinco mil dólares para mejoras a revista. Esto sucedió hasta el 2018 que Andrés Manuel López Obrador, nuestro nuevo presidente, tomó posesión y estos apoyos terminaron por una política de austeridad del gobierno que están reasignando los recursos para otras fuentes. Sin embargo, pertenecimos a este índice, fue una forma que tuvimos nosotros de vender rules, como decían por ahí, Pedro, y dejar esta revista, que es Academia 22, como la revista de investigación y reorientar Bitácora hacia la divulgación para gozar de este beneficio, de estos cinco mil dólares anuales. Esto nos llevaba a formar parte de un tipo de revistas que no tienen nada que ver con arquitectura, son revistas de ciencia, de divulgación, que por ejemplo, pueden publicar como La Interesante Vida de la Mosca, o cuántos tipos de aves hay en México, cosas de este tipo, pero son revistas que dan mucho énfasis al diseño editorial, que están abiertas a todo público, y en ese sentido nosotros creímos que una revista de arquitectura como Bitácora podía ser parte de este índice. Entonces, es con esta idea que creamos una transición, una Bitácora segunda época, un rediseño, con este ejemplar, el número 25, que fue como la transición del formato, de un formato alargado, difícil de colocar en los libreros, difícil de guardar en una mochila de los estudiantes, según decían en ese momento, a una cosa más cuadrada y más actualizada en el diseño. La reconceptualizamos como una revista especializada en el estudio crítico, teórico e histórico de la arquitectura, abarcando las cuatro disciplinas que se enseñan en la facultad, que son diseño industrial, paisaje, arquitectura y urbanismo, y orientada, como dice aquí, hacia la divulgación. Esto nos permite dirigirla a un amplio público, que no solamente son arquitectos, y que incluye, muy importante para nosotros, incluye a estudiantes de la licenciatura. Esto debido a que la revista de investigación va muy dirigida a los estudiantes de posgrado. Entonces, nosotros dijimos, esta bitácora va a ser para todo público y para estudiantes de pregrado. El órgano, digamos, el poder de la revista, como funciona, funciona con un comité editorial, depende directamente del director de la facultad, de lo que el director de la facultad decida, y el comité editorial es el apoyo que tiene la editora en jefe, que en este caso soy yo. Bueno, Marcio Cotrim, nuestro host de este evento, es parte del comité y le agradecemos mucho desde el inicio de la revista. funciona con llamadas, convocatorias, call for papers, que se publican en las redes sociales, que se publican en las redes académicas, por ejemplo, este de medios digitales y arquitectura, del número 46. Su contenido se divide en artículos de investigación que no son artículos de investigación científica en el sentido estricto de ser un artículo que habla de metodologías, resultados de investigación, etcétera, ¿no? Todos los artículos están pensados en la divulgación, por lo tanto, tienen recursos narrativos, tienen intriga, tienen interés para el lector, ¿no? Buscamos que no se utilice un lenguaje tan técnico. Sin embargo, hemos tenido artículos bastante profundos y que contribuyen bastante a la disciplina, no significa que sean superficiales, solo significan que son fáciles de leer, que son amenos, ¿no? Entonces, tenemos una sección de investigación que cada vez se hace más grande, una sección de ensayo y una sección de reseñas que cada vez se hace más pequeña. Este índice también nos permitía tener un mayor abanico de posibilidades e incluir artículos de estudiantes y artículos que son como reseñas nada más y no son tan de investigación. A pesar de tener el índice ordenado aquí por tipo de artículo, dentro de la revista se hace, se presenta el contenido de una forma desordenada por la misma razón, para no aburrir al lector, ¿no? O sea, presentar varios tipos mezclados. Entonces, el rediseño se hace, bueno, aquí está más o menos explicado cómo funcionó el rediseño. Se utilizan ciertas retículas, ciertas bases, se utilizan los lineamientos académicos que nos piden los índices, como el hecho de tener resúmenes, palabras claves, cornisas, etcétera, y tratamos de manejar una variedad de diseño, toda la revista es distinta, todas las tipografías son distintas, utilizamos colores que lo unifican todo, y una cosa interesante es el uso que tenemos de estos barniz de color o barniz, perdón, barniz es esta cosa que brilla, ¿no? En los ejemplares impresos para darle algo al ejemplar impreso y que se pueda seguir vendiendo, perdón, no sé si lo vieron, darle un extra al ejemplar impreso y que se siga vendiendo, por ejemplo, nuestro número de sentidos tenía perfume y textura, ese tipo de cosas, siempre intentamos meter algo que distinga, aquí se ve también el barniz, tenemos nuestro Open Journal System, pero intentamos también que tenga cierto movimiento, el uso de GIFs y demás, además de todo tenemos esta web, tenemos el Open Journal System, pero tenemos además un web que nos permite mayor libertad en el diseño. Perdón, voy a, solamente voy a pasar rápido a mi navegador para mostrarles, el portal de la revista les decía que utilizamos muchos GIFs, esto también para llamar la atención de todos nuestros lectores, que como va dirigido a otro público, no solamente investigadores, también necesitamos captar su atención y mostrarles algunas de las limitantes que tenemos, que son, por ejemplo, el hecho de que ahorita nuestro portal web no sirve, ¿no? o sea, el limitante de ser una revista en una universidad nacional es que de repente hay cosas que no están en nuestro control, nosotros no podemos hacer nada más que esperar que esto se restablezca pronto. Nuestro Open Journal System sí funciona, tenemos todos nuestros artículos, gracias a este apoyo de 5 mil dólares, tenemos nuestros artículos con XML y tenemos DOIS, ¿no? Que se mencionaron ahorita, tenemos también DOIS de todos nuestros artículos. Bueno, tenemos presencia en redes sociales muy reciente, la verdad es que no es algo que hemos explotado mucho más que recientemente nuestro Facebook y nuestro Instagram. En fin, quisiera mantenerlo corto, hay muchas cuestiones de las que tenía gráficas y demás, pero quizá sea mejor dar la palabra a los demás. Muchas gracias, Cris. Gracias, Cris. Paso la palabra directamente para la lista. Creo que es Paola y Fabiana, ¿no? Redobran. Buenas tardes. Quería comenzar, claro, agradeciendo mucho la organización de Anan Park, la persona Ricardo Trevisan por el convite para Redobra, porque para nosotros es una oportunidad muy buena de tener interlocución con otras revistas que nosotros no conocemos, por lo menos no conocemos, y que necesitamos tener más cruzamientos sobre nuestros trabajos. Bueno, yo voy a hacer un poco del perfil de la revista para después a Paola pasar para la discussión sobre los temas más importantes que tienen a ver con el debate que ustedes propuseran aquí en esta mesa. A Redobra, nosotros definimos como una revista que es académica, pero que tienen un proyecto mutante. Esto parece una cosa meio contraditoria, pero es así que nos llevamos a Redobra. Ela, en realidad, es académica porque se justifica y se nutre por su condición que es plenamente universitaria, porque se hace como un contínuo engendamiento entre ensino, pesquisa y extensión. Los números todos que son criados pela revista están directamente relacionados a alguna atividad de extensión o alguna atividad de pesquisa o alguna atividad de ensino que estos dos grupos que realizan, que fazem Redobra, realizan. Ela es un proyecto mutante también porque a su concepción gráfica y editorial es siempre transitora, expresa las teias de articulación entre personas, ideas, lugares, histórias, culturas y desejos que a cada momento constituen un nuevo repertorio que será então o propulsor para novas conexiones e novos debates. Então, uma das coisas que é muito diferente para a gente em relação a todas as revistas que vocês comentam é que para a gente é muito difícil inclusive prever o próprio próximo número, depende do número que está sendo gestado no momento. Mas, igualmente mutante é também a sua equipe de realizadores porque ela é composta basicamente de estudantes e professores que integram os nossos dois grupos de pesquisa. Paola no grupo Laboratório Urbano do PPGAU da UFBA e eu o grupo LabZat do PPG Dança da UFBA também. Bom, a revista foi inventada em 2008 como se com a ideia de ser uma plataforma online que acompanharia, ela prepararia, acompanharia e depois traria as ressonâncias do evento que a gente estava criando naquele ano, que foi feito naquele primeiro ano, a primeira versão, que é o evento Corpus Cidade. E a ideia, então, foi que esses primeiros números da redobra que é este amarelinho que aparece ali no volume 1, 2008, aquele amarelinho ali, ele, na verdade, publicou quatro números diferentes e cada número correspondia a uma sessão temática do Corpus Cidade. Então, o Corpus Cidade nutriu a redobra e a redobra foi toda discutida e formulada ao longo de uma disciplina que eu e a Paula estávamos dando juntas naquela época, que era a disciplina Estética Urbana no PPG de Artes Visuais aqui da UFBA. Então, isso já tem essa mistura total entre ensino, pesquisa e extensão o tempo todo, né? Bom, ela foi inventada dessa maneira e esses quatro primeiros números foram assim a partir de 2010 e essas primeiras elas eram eletrônicas. A partir de 2010, a gente começa, 2012 aqui, na verdade, a gente começa a fazer esses outros números que vão aparecer, esses outros próximos, seis números que são bem diferentes uns dos outros que vocês podem ver aí, eles estão diretamente relacionados a uma pesquisa. Então, neste momento, a partir de 2010, os dois grupos da Paola e o meu se envolvem em uma pesquisa conjunta que foi apoiada pela FAPESB aqui de Salvador, a Fundação de Apoio à Pesquisa daqui, e porque era financiada foi possível, então, a gente produzir seis números da revista, uma em cada semestre dessa pesquisa, e esses seis números da revista, eles eram distribuídos gratuitamente em todos os eventos acadêmicos que a gente participava, e a gente, inclusive, encaminhava, enviava pela nossa editora aqui da UFBA, eles enviavam pelo correio para todos os programas de pós-graduação de artes e de arquitetura e urbanismo do país. Bom, depois que essa pesquisa terminou, a gente também ficou sem financiamento, e aí a gente interrompeu a produção da redobra. E nessa interrupção foram seis anos de silêncio, seis anos sem a produção da redobra, até que a gente teve em 2020 uma cutucada de uma faísca, que a gente chama de faísca, dada pelo professor Léo Nami, que nos propôs a realização de um número temático sobre decolonialidade a partir de um workshop que foi ministrado por ele, junto ao PP Gal da UFBA, com uma atividade do pós-doutorado que ele estava desenvolvendo com a supervisão da Paola. Nessa fase nova, a redobra, então, retomou o seu propósito de mobilizar os debates com a maior amplitude possível de interlocução, e a gente, então, também modificou o seu conselho editorial, porque o conselho editorial, no início, ele estava totalmente relacionado ao evento Corpo Cidade. Depois, o conselho editorial esteve relacionado aos grupos e aos pesquisadores que estavam envolvidos com a pesquisa que a gente fez na FAPEX. E agora, a partir desse momento, a gente, então, criou um outro, chamou um outro conselho editorial que, na verdade, respondia muito mais a um conjunto de antigas e diversas afinidades que a gente já tinha com um ponto de conexão mais evidente com algumas pessoas em relação ao compromisso que essas pessoas demonstram nas suas atuações acadêmicas e artísticas, porque tem artistas no nosso conselho editorial, expressando, que elas expressam em defesa da democracia, do espaço público, da arte, da universidade. Bom, as 15 edições que a gente publicou da Redobra, que foram também temporalmente diferentes, vocês viram, primeiro ano, primeiro ano, saem quatro números, depois, no segundo ano, um número, depois, no terceiro ano, mais um número só, e depois, ao longo de seis anos, a gente publicou um a cada semestre e ficamos seis anos sem fazer nenhuma revista, mas essas 15 edições misturadas, elas acabam expressando um percurso que ele é completamente variável, ele não tem nenhuma previsibilidade, nem de sucesso, nem de regularidade, e que a gente acabou incorporando a própria interrupção como fase da nossa história, que é uma história de microturbulências contínuas, a gente chama. Uma outra coisa que a gente também fala muito em relação à nossa revista, que é muito importante, é que o fato de estar envolvida com os dois grupos de pesquisa, e esses dois grupos de pesquisa fazerem parte da mesma universidade, os estudantes que fazem parte do projeto, eles são, desde estudantes de iniciação científica, até os que estão fazendo pós-doutorado, junto com a gente, os professores, os dois grupos e tudo mais, e a gente não tem ninguém trabalhando fora da universidade, todos fazem parte dos nossos grupos, então, conforme os grupos mudam, os estudantes saem, se formam e terminam suas coisas, conforme isso vai mudando, também o perfil editorial da revista muda, porque a contribuição gráfica, a contribuição editorial também se modifica. E a nossa revista tem também um desenho de partes, de sessões fixas, que a gente desenhou mais, a gente atribuiu a uma delas, a uma dessas sessões, também um espaço específico para que os estudantes e os participantes do grupo pudessem produzir, colocar ali trabalhos que se relacionassem às suas pesquisas individuais. Então, tem uma sessão que é entrevista, que a gente sempre faz uma entrevista com o nome-chave em relação ao assunto que a gente está tratando, tem uma sessão que a gente chama de ensaios, que é uma sessão que tem textos, divulga textos e ideias específicas de pessoas de vários lugares diferentes a respeito do tema que a gente estiver tratando. As experiências é uma outra sessão que também se dedica a falar tanto das pesquisas quanto dos workshops ou laboratórios ou experiências mesmo de trabalho que extensão e tudo mais que os estudantes e professores estejam realizando. Tem uma sessão chamada debates, onde a gente coloca muitas controvérsias, a gente coloca textos contraditórios e um em discussão com o outro, a gente aproveita para colocar esse debate ali e tem uma sessão que a gente chama de resenhas que a gente faz resenha não somente de livros, mas às vezes de eventos, às vezes de atividades, às vezes, mas são resenhas sobre coisas que estão acontecendo naquele momento. Bom, eu rapidamente, era só isso que eu tinha para apresentar para vocês o perfil da revista, só dizer, por fim, que a nossa retomada da revista nos trouxe uma ideia de que, ela só reforçou para a gente uma ideia de que os estudos de temporalidade no corpo, na dança e na cidade sempre nos apontaram, que a ideia de que a continuidade de existência das coisas não depende da preservação delas enquanto tais, mas da contínua ressonância dos seus nexos de sentido com as circunstâncias que lhes envolvem. Por isso, a ideia de uma revista mutante é responder a essas expectativas da gente. Muito obrigada, eu passo a palavra para a Paula para ela fazer as discussões que ela queria fazer. Obrigada. Bom, obrigada, Fabiana, é só que, Fabiana esqueceu uma coisa, porque é tão mutante que a gente mudou até o nome. A revista antes se chamava Dobra, depois ela virou Desdobra, depois ela virou Redobra. e ela primeiro era a Dobra e a gente mudou não foi à toa, já existia uma revista chamada Dobras, que é uma revista de moda que reclamou com a gente, então a gente mudou e a gente resolveu continuar mudando e por isso mudando a parte gráfica e tudo, mas só para mostrar para vocês, a revista era impressa quando a gente tinha dinheiro, estão alguns números aqui que a gente mandava e agora ela passou a ser só digital. Bom, eu também queria agradecer muito o convite, eu me sinto em casa aqui, eu faço parte da comissão editorial da RBUR, do conselho editorial da arquitetos, mas eu vou falar só do caso da Redobra, que eu edito com a Fabiana desde que ela virou impressa, antes quando ela era só digital, era só a Fabiana que editava. A revista, vocês viram, pelo que a Fabiana falou, ela vai um pouco na contramão da lógica, dos indexadores, dos critérios de avaliação qualis e é proposital, né? A gente defende uma completa autonomia editorial de difusão do conhecimento e a gente não se preocupa de fato com as indexações e com as notas e avaliações. Nosso objetivo é só fomentar os debates na área a partir de um trabalho editorial autoral, o que talvez fosse inviabilizado, desculpa, se nós seguíssemos a regra as normas das agências e das bases indexadoras, né? Na última mesa sobre periódicos do encontro da Ampur, né? Que eu acho que alguns daqui estavam, já houve esse debate, né? A gente, eu lembro sobretudo do Rodrigo Firmino, editor da Urb, que propunha descolonizar a difusão do conhecimento pelos periódicos e aí a grande questão é, passa, obviamente, por questionar a própria lógica dos indexadores que ela é colonizadora e colonial, né? Então, muitas dessas bases são internacionais, são baseadas nas ciências exatas, nas áreas de saúde, né? E essa coisa mesmo do fluxo contínuo que a gente tem que seguir na RBUR é uma questão da área de saúde, né? A gente vê agora com a epidemia que funciona e é por isso que é assim, né? Para a gente não faz muito sentido e eu acho que esse é um dos maiores, se não o maior dos desafios dos nossos periódicos acadêmicos, né? Eu sempre estive envolvida com periódicos, participei de vários, ainda participo, e me parece que os periódicos são fundamentais para pautar verdadeiros debates em nosso campo, no embate de ideias diferentes em áreas próximas ao nosso campo. Eu lembro, por exemplo, da saudosa Espaço e Debates, que era publicada pela Neru, a própria Ocolum, que a Bíblia já mostrou aqui, ou mesmo a Rua, que eu cheguei a editar no programa de pós-graduação aqui da UFA com a Ana Fernandes, que era uma revista do programa, a Ana brincava que era revista de programa, mas eram periódicos de opinião e de debates, que não sobreviveram, que não sobreviveram, mas eles pautavam discussões importantes em nossa área, traziam traduções de artigos fundamentais, de referência internacional, entrevistas, textos convidados, debates dos mais variados, que faziam circular novas ideias e oxigenavam o nosso campo de conhecimento. E aí a grande questão que eu coloco aqui para vocês é essa, será que ainda seria possível fazer isso seguindo as regras atuais dos indexadores? Talvez sim, arquitectos eu acho que ainda conseguem fazer isso há muitos anos, mas a que preço? Qual é o preço que a gente paga por isso? Será que a gente precisa mesmo seguir essas regras? Se essa é de fato uma condição sine qua non de sobrevivência dos periódicos? Qual é a função dos periódicos acadêmicos no nosso campo de conhecimento? Qual é a nossa verdadeira prioridade? pautar os debates para serem lidos por nossos colegas, por nossos estudantes, fazer circular as ideias ou pontuar? Bom, no nosso caso, a Redobre escolheu bem modestamente fazer circular as ideias e debates, sempre de forma completamente aberta e gratuita, sem maiores ambições ou preocupações com as indexações. Fabiana já disse, a gente é uma revista de uma plataforma de ação, de grupos de pesquisa, que a gente não tem financiamento algum no momento, zero. Ficamos esse tempo sem lançar número por falta de recurso para impressão, porque eu me apagava muito a matéria, ao número, e aí me convenceram de que não, a gente podia manter a mesma cara virtualmente que ainda podia funcionar exatamente para pautar as ideias, a gente retomou nesse formato visual, sem mesmo saber qual vai ser a nossa periodicidade, a gente ainda não discutiu isso, ainda não discutiu com o novo conselho editorial, mas eu fui, por acaso, por uma curiosidade, buscar no site da CAPES, agora, para falar aqui hoje, a nossa qualificação, a classificação da Qualis, eu nunca tinha olhado, confesso, essas listas, e eu descobri, foi uma surpresa, que a redobra aparece nas listagens de qualificações Nutriene 2010-2013 e Quadriene 2013-2016, eu não achei o atual, provavelmente, não deve nem estar mais a redobra, porque a gente ficou parado há muito tempo, mas nós estamos em 11 áreas de avaliação distintas, e eu fiquei muito surpresa com isso, 11 áreas distintas, indo de B3 a C, Geografia, Interdisciplinar, Comunicação e Informação, Linguística e Literatura, Psicologia e Artes, Antropologia e Arqueologia, Planejamento Urbano e Regional, Demografia, História e Sociologia, além, claro, de Arquitetura e Urbanismo e Design. Eu fiquei muito surpresa com a abrangência da revista, a gente nunca tinha pensado nisso, e aí eu fui olhar no nosso site o número de visitas no ano passado, a gente só publicou um número e foram mais de 6 mil visitantes, e a metade desses 6 mil, 3 mil, só no mês de lançamento desse número que foi só virtual. Eu achei o número bem razoável quando a gente imprimia, a gente imprimia mil exemplares que a gente distribuía e tivemos mais ou menos 6 mil leitores do último número. E aí as perguntas que eu deixo para os colegas são essas, por quê, para quê e para quem nós fazemos nossos periódicos acadêmicos, qual a nossa função de fato. obviamente que a função não é a mesma para uma revista de associação de pesquisa, como a Dampark, como a Tese que a gente viu, Alpura, RBUE, são funções diferentes, uma revista independente como Arquitextos, do Vitruvius, mas eu acho que a gente precisa pensar nisso como área, como área, como campo de conhecimento, para não nos deixarmos homogeneizar, modelizar e restringir somente para obter melhores avaliações e notas das bases indexadoras. Agora é isso, obrigada. Obrigado, Paola e Fabiana pela participação. Bom, a nossa última apresentação agora é com Carolina Piscatório, representando aqui a revista Paranoá, lá da UNB, ou daí da UNB. Obrigada, Márcio. Estou aqui no processo de compartilhar a tela. da UNB. Obrigada, professora. Obrigada, Se você achar, Carol, que vai dar algum problema, você pode começar a fala, me passa o arquivo. Já quase me desistei aqui. Acho que eu vou falar. São aqueles segundos de pânico, né, do virtual. Totalmente injusto. Deixa eu só... A gente veio para a Finatec para ter boa rede. Parece piada. Mas, enfim. Queria agradecer também a oportunidade de falar sobre a revista Paranoá, representando o PPG FAU-NB aqui. Diferentemente de todos os editores que acabaram de apresentar, eu sou uma pesquisadora ainda nova. E recebi com muita honra esse desafio de compreender a revista e tentar construir um outro projeto editorial para ela. A revista Paranoá é revista do programa, é uma revista que já está completando 18 anos, não é uma revista nova. Ela teve uma periodicidade bastante constante. Seu primeiro número foi lançado em 2003, mas ainda com uma perspectiva bastante localizada. alguns professores do programa colocando trabalhos próprios, trabalhos com alguns alunos, e sem necessariamente reverberar um projeto de pesquisa, como no caso da Redobra, ou projetos de extensão, como já foi colocado aqui. De qualquer forma, a revista, a partir de 2006 aproximadamente, começou a ter uma periodicidade constante, com dois números por ano, mas ainda assim, com uma certa, eu não diria desorganização, mas uma certa fluidez na sua organização editorial. Um professor do programa propunha um número, carregava esse número, e com bastante frequência a gente também tinha um número específico para um curso de pós-graduação Lato Senso, que nós temos aqui na universidade, na faculdade, que é o Reabilita, que já completa 10 anos. Então, a revista fluía entre um número organizado por um professor e, posteriormente, um número do Reabilita. Isso foi alterado depois, quando se estruturaram equipes editoriais mais fixas, mas que foram mudando com o tempo, e o projeto editorial foi se estabelecendo. A revista, ela tem essa grande vantagem, eu acho, de ser uma revista longeva, de um programa também longevo, Ela tem uma estrutura bastante peculiar, que é ampla, ela é organizada em três áreas que espelham o nosso programa, as áreas de tecnologia, de teoria, história e crítica, e de projeto e planejamento. A partir do momento em que a revista ficou com a equipe editorial mais estruturada, cada uma dessas áreas indica três professores, ou participam três professores dessas áreas, hoje a composição editorial é de nove editores, eu sou a editora-chefe, mas também faço parte, junto com a Maria Fernanda Dentio e o Carlos Magalhães Lima, da área de teoria, história e crítica, os professores Daniel Santana, Caio Frederico Silva, e, bem recentemente, a Vandalice Zanoni, na área de tecnologia, e na área de projeto e planejamento, a Maria do Carmo Bezerra, a Gabela Tenório e o Rômulo Ribeiro. Esse escopo amplo da revista, ao mesmo tempo que pode ser, que eu vejo como uma estrutura interessante, uma espécie de representação dessa amplitude e diversidade do próprio campo da arquitetura, do próprio campo do urbanismo, também implica em alguns desafios, em alguns momentos a gente fica, em alguns, não embates, mas discussões internas, porque essas áreas também têm perspectivas muito diferentes sobre pesquisa, escopo de revista e etc. É uma revista que é razoavelmente bem avaliada, apesar de alguns percalços nessa sua longa existência, a gente está em boas bases, bons indexadores, temos o apoio de um portal de periódicos, que é organizado e gerido pela Biblioteca Central da Universidade, que abriga todas as revistas da Universidade, e essa, a parte mais importante, é que eles nos auxiliam com a JS, toda essa parte burocrática, além de muitos treinamentos e outras questões técnicas, e práticas também da organização editorial. As dificuldades que a gente enfrenta, principalmente se a gente pensar em isso, é importante dentro do programa, que a revista gostaria de se relocalizar no campo editorial brasileiro, certamente, sem nenhuma pretensão internacional, é que a gente tem o que várias revistas têm. Nós somos professores, como o Márcio falou no começo dessa abertura, não é a nossa principal função, nós não fomos treinados como editores, nós somos pesquisadores compreendendo essa área de editoração, e isso gerou, assim, a revista estava constantemente atrasada, o que tem implicações, era uma revista bastante endógena, com a maior parte dos artigos publicados por professores e alunos, e mesmo tendo um escopo interessante, e mesmo tendo, já desde muito tempo, a prática da avaliação duplo-cega, a gente percebia uma baixíssima permeabilidade, uma pouca reverberação no campo. Então, no fundo, a Paranoá acabava respondendo a essa, a uma certa demanda, né, de uma corrida que é cobrada de nós, que já foi debatida aqui, e que isso reverberava na própria, digamos, na própria qualidade geral dos trabalhos, com variações. Quando eu assumi a revista, no comecinho do ano passado, e a gente reorganizou essa equipe editorial, que eu já citei o nome, nós desenvolvemos juntos, coletivamente, um novo projeto editorial, que procurava responder às nossas angústias frente a esses indexadores e a todo esse panorama bastante, digamos, opressor, tanto dos indexadores, quanto das agências de fomento, que reverberam na análise, não só das revistas, mas também uma questão fundamental, na análise dos programas e dos pesquisadores. É toda uma teia de relações, de avaliações, que vão desaguar nas revistas e transbordar para o campo. Então, acho que essa é uma questão que todos nós estamos, eu percebo, angustiados, tentando responder, mas ainda assim procurando equalizar, há de haver algum equilíbrio, vou voltar a falar sobre essa questão dos indexadores mais à frente. Então, o nosso projeto editorial, ele procurou equacionar dentro do possível os parâmetros de indexadores que a gente julgava válidos, interessantes, que poderiam colaborar para a construção sólida da revista, mas também que ela respondesse à diversidade dessas três áreas que fazem parte da revista. Por exemplo, a área de tecnologia, os artigos científicos são fundamentais para a área de teoria e história, entrevistas, ensaios, até ensaios fotográficos ou outros aspectos dentro do que pode estar no escopo de uma revista, também se colocaram como aspectos relevantes, assim como na área de projeto e planejamento. Esses foram os números que nós organizamos desde 2020 até hoje, esse aqui é o número mais recente, a revista, para evitar até essa questão de atrasos e diminuir o tempo de tramitação dos artigos dentro do sistema, a gente já incorporou a forma de publicação contínua, que o Pedro já destacou, foi um grande alívio, porque ao invés da gente ter esse trabalho concentrado, ele se dilui e a gente conseguiu organizar muito melhor o trabalho, principalmente porque tendo esse grupo grande de professores e editores, a gente consegue também dividir o trabalho, às vezes, por exemplo, estou aqui no Enão Parque, abandonei a revista, e eu sei que a Maria Fernanda, o Carlos, os outros editores estão lá preocupados e fazendo com que ela continue andando, então esse trabalho de equipe tem sido absolutamente fundamental para o bom andamento da revista. Mas além dos números de fluxo contínuo, nós também organizamos um número especial de um festival, advindo de um festival de cinema, que é muito caro para nós e que é organizado pelo Coletivo Cinema Urbana e que também foi responsável pela curadoria dos filmes que estão disponíveis aqui no Enão Parque, e depois nós conseguimos publicar dois dossiês de professores e trabalhos de alunos dentro do programa. Então a gente procura ter uma diversidade de abordagens para esses números e uma liberdade também para que a revista, além de reverberar a produção interna do programa, ela se amplie e também se coloque dentro desse espaço de revistas científicas da arquitetura e do urbanismo como uma revista interessante que contribua para debates relevantes. Os caminhos que nós tomamos para construir esse projeto editorial, primeiro eu já falei que foi a diversidade da nossa equipe editorial, além disso nós também contamos com, acho que são quase nove alunos voluntários, tanto de graduação quanto de pós-graduação, que se dividem em duas equipes, uma equipe que auxilia os editores na gestão do fluxo editorial, nos ajudando na comunicação com os autores, nos ajudando a guardar datas, prazos, etc., e uma equipe específica para produção gráfica, de peças de publicidade da revista, chamemos assim, conseguimos organizar um canal de Instagram, uma página no Facebook, eu que não tenho redes sociais, acabei me embrenhando nelas para auxiliar nesse processo, com muitos pés atrás, mas compreendo que é um canal importante de comunicação, e também para a produção de capas e outros materiais, os alunos têm sido parte fundamental do andamento da revista, colaboram com ideias, e se engajam efetivamente no processo e na produção dos números, e é essa grande equipe que tem viabilizado o andamento da revista. Também fizemos uma reestruturação do nosso conselho editorial, procurando uma renovação, procurando responder a internacionalização, mas procurando responder a essa demanda de internacionalização a partir das nossas próprias redes, dos pesquisadores que nós conhecemos e com os quais nós guardamos relações de pesquisa, de trocas. Também temos desenvolvido convites a editores externos, estamos aqui começando a gestar uma chamada específica para trabalhos voltados para debates em acervos e arquivos, esperamos contar com a colaboração da Daniela Ortiz, que estava aqui presente na sala, essa equipe de alunos, então, estamos tentando montar as nossas próprias estratégias de sobrevivência e equalização desses desafios. O nosso desafio também em relação à diversidade, a gente tem ampliado o escopo dos nossos professores avaliadores ad hoc, eu acho que esse é um grande gargalo, não sei como é para as outras revistas, mas é bastante difícil conseguir avaliadores, contactá-los, somos todos muito assobervados na nossa agenda, mas eu acho que o fórum de revistas pode ser um caminho para diversidade e para, não sei, talvez até um processo de colaboração e conscientização para os avaliadores, a diversificação dos autores, inclusive com convites específicos para submissão, a organização de chamadas, buscamos recursos e conseguimos um pouco para a tradução do site em inglês, ainda temos o grande desafio de traduzi-lo para o espanhol, mas ainda assim temos contado com a contribuição de colegas latino-americanos e ao final estamos oferecendo aos autores, infelizmente, eles têm que arcar com esses custos, a tradução para o inglês, no sentido de tentar ampliar o campo de alcance dos artigos publicados. Em termos de periodicidade, fluxo e adequações, certamente o fluxo contínuo foi uma libertação para a nossa equipe editorial, apesar da enorme frustração da gente perder essa visão de conjunto, de todo, de uma possibilidade, de uma coerência interna de cada número que a gente em alguma medida perde, porque os artigos são publicados à medida em que são aprovados, diagramados, editorados. acabamos por estabelecer e acordar entre os colegas limites para submissões internas, para dar mais espaço para trabalhos externos, estamos organizando essas chamadas e respondendo a algumas questões que foram levantadas aqui, a gente recentemente elaborou um estatuto próprio, procurando reverberar essa política editorial construída, e a questão que Raquel levantou logo no começo, que é profundamente relevante, e para a qual nós montamos uma pequena equipe, uma equipe de trabalho específica para a construção da nossa política de ética editorial, não só a partir dos documentos interessantíssimos da BEC, mas também do Conselho Internacional de Ética em Pesquisa. E os nossos desafios, já para finalizar, efetivamente são os recursos, nós só temos recursos do PPG praticamente apenas para pagar os dois, esse embate entre a diversidade do escopo da revista e a valorização que não chega e não é oferecida pelos indexadores, a atração de bons artigos, que é uma coisa que o Pedro levantou, versus a nossa indexação e qualificação, que não é muito alta, os parâmetros profundamente excludentes dos indexadores, que só para dar um exemplo, e todos sabem disso, vão valorizar mais a língua inglesa do que o espanhol, acho que isso é bastante sintomático desse processo de colonização, a internacionalização que em alguma medida se apresenta como um aspecto muito interessante porque pode trazer diversidade, mas quando ela se apresenta como uma imposição, o que significa isso para as revistas, para a sua política editorial e para a própria produção de pesquisa no campo da arquitetura e no campo do urbanismo, o desafio do Qualis e as absolutas incertezas que as revistas enfrentam diante do Qualis, e todos sabem que nós estamos finalizando agora um quadriênio sem saber como seremos avaliados, e esse dilema dos fatores de impacto versus as dinâmicas do próprio pesquisa do nosso campo, que valoriza sim o uso de artigos, mas valoriza ainda profundamente os livros, eles têm uma importância enorme para o nosso campo, para a nossa pesquisa, e outra questão que eu deixo por último é que a nossa pesquisa ela não funciona num processo de reverberação de citações, vocês conseguem me ouvir? Sim, Carol, dá para ouvir aí. Ah, está indo? Só para finalizar, o nosso campo não atua num processo de reprodução de citações como outros campos, quando a gente cita um trabalho dentro de pesquisa em arquitetura e urbanismo é todo um envolvimento com ele, e não se trata simplesmente de uma lista de trabalhos que são colocados, o que diminui muito o nosso índice de impacto, obviamente. Eu acho que essas são as questões que eu queria deixar para o debate, finalizando e agradecendo muito a possibilidade de trocar ideias com vocês e reforçando mais uma vez a importância enorme desse fórum que Márcio comentou logo no começo. Obrigado, Carolina. Bom, infelizmente nós estouramos o tempo e forças maiores me disseram que nós temos mais cinco ou seis, sete minutos no máximo. Então, eu vou abrir mão de fazer uma costura, enviarei essa costura para os membros da mesa, já falando um pouco mais sobre o fórum, e vou deixar, como já tivemos um comentário, um ou dois comentários no chat, uma ou duas pessoas queriam comentar, porque não há mais tempo que duas falas, diríamos assim, duas falas de três, quatro minutos. Peço desculpas pela impossibilidade de continuarmos o debate e já agradeço a todos de antemão pelas apresentações excelentes e de grande interesse que revelam uma série de dilemas que temos para enfrentar. Alguém, alguém, a Bíria já está aqui com a mão levantada. Vamos lá, Bíria. Ô, Márcio, eu fiquei muito bem surpreendido pelas falas. Veja bem, a primeira, o Enampak em Natal, em 2012, eu participei de uma mesa que estava com a ilustríssima presença de Augusto Massi, um dos melhores editores desse país. Depois, em Porto Alegre, em 2016, eu apresentei uma palestra e também em Salvador, em 2018. Eu me sentia bem um passarinho fora do ninho, sabe? as minhas reclamações, elas não reverberaram como eu imaginava. E aqui eu fui bem cauteloso na minha fala, imaginando um quadro parecido. Então, eu fico muito entusiasmado, né, que nós partilhamos de problemas, enxergamos, pelo menos alguns de vocês, os problemas que a gente tem enfrentado, que é justamente de como a gente está com o pé dentro dessa canoa do sistema e como a gente precisa estar com o pé no outro canoa ao mesmo tempo de fazer, de ter um mínimo de autonomia. Porque se a gente seguir a risca o que nos colocam, nós faremos todos a mesma revista, todas serão iguais, vai mudar o carimbo do seu logotipo. Então, seria muito interessante a gente ter um fórum que a gente pudesse realmente debater, né, que não fosse só essa apresentação de apresentação, mas pudéssemos debater. Tem várias questões que seriam muito relevantes. Obrigado, Abílio. Eu entendo esse fórum, inclusive, como um mecanismo de nós criarmos uma espécie de voz mais ou menos comum que possa efetivamente tentar incidir lá nas agências, ou seja, que a questão dos periódicos em arquitetura e urbanismo seja ouvido de algum modo, porque as expressões externas, o Pedro acabou de, o Pedro na fala dele fala sobre o fluxo contínuo e a relação com as áreas das ciências médicas, por exemplo, que, diríamos, vai no sentido oposto ao da nossa área, né, e eu acho que um fórum como esse poderia criar certas condições de nós colocarmos questões semelhantes em conjunto, né, formulando políticas públicas em conjunto com relação aos periódicos. Temos aqui, ó, ganhamos, ganhamos mais nove, oito minutos, temos oito minutos, se alguém mais quiser fazer algum comentário. Mas eu acho que você precisa marcar logo o seminário do fórum. Sim, precisamos. E a gente continua o debate do fórum criado, né? Não, não já está marcado. Eu, eu queria falar, mas rapidinho. Angélica, Pedro, é, vou passar a palavra para a Angélica, e depois volta para o Pedro. Pode ser assim? É muito rápido, é muito rápido. Eu acho que a gente precisava ter incorporado nesse debate, eu acho que está perfeito, queria parabenizar pela organização, mas eu sinto falta de mais revistas, eu acho que não dá tempo, né, de programas de pós-graduação. Eu acho que a gente tem hoje uma dificuldade muito grande para levar adiante as revistas dos programas de pós-graduação, dadas as exigências do nosso, das nossas, da área que regulamentam. E a área de arquitetura e urbanismo, ela vem sendo pautada, e é uma tristeza, vocês têm toda a razão, pelo fator de impacto. Acho que a gente, a Paola lembrou bem, né, os quales aí da vida que a redobra tem, mas se a gente for olhar, eu não olhei agora, mas é um quales único, e olhe lá, talvez nem isso mais vai acontecer. Provavelmente, vamos cair aí na questão do fator de impacto, e é muito difícil sobreviver, quer dizer, então, se é difícil sobreviver revistas independentes, revistas de programa de pós-graduação também, porque os nossos custos, por exemplo, a gente não pode pegar dinheiro do ProEx, né, para levar, para aplicar na revista, quer dizer, então, como que a gente sobrevive, como que a gente dá conta destas exigências que são externas à nossa área. Ao mesmo tempo, como a gente se posiciona, são duas coisas, né, perante as outras áreas, né, então, é, e é muito difícil, eu acho que essa discussão tem que ser fortalecida, a gente precisa avançar para ter uma posição nossa, mas, ao mesmo tempo, a gente não pode esquecer que a gente está dentro de um fórum maior e que nós vamos ter que ter mais aliados de outras áreas, principalmente das ciências humanas, ciências sociais aplicadas, para a gente se fortalecer, porque sozinhos nós somos muito poucos nessas agências. Perfeito, Angélica. Pedro, você queria fazer um comentário? Eu queria só ressaltar a importância dessa ideia de um fórum, estou imaginando alguma coisa que implique constância ser bem diferente da redobra, né, que tenha uma, no sentido de ter um contínuo, contínuo contato entre editores, porque as dúvidas são grandes, né, eu imagino em relação a, sei lá, eu acho que a revista que a Raquel dirige, né, a nossa revista esteja mais estruturada, estruturada, mas nós temos também uma série de dúvidas, eu queria compartilhar duas. Uma é que é a dificuldade de lidar com os pareceres. Frequentemente nós temos pareceristas que é, vamos dizer assim, se acham o rei do assunto, e então marcam assim um X, sim, não, é aquela, aquele parecer de autoridade, né, que nos deixa numa situação muito fragilizada, e nós frequentemente na RBOR, não, quando o parecer vem assim, a gente se incomoda, a gente não, a gente não toma como consistente, mesmo que venha de alguém de renome na área. Então, o que a gente fez, essa é a coisa que eu vou falar como uma solução, o que a gente fez para melhorar é enfatizar que o parecer, a decisão é do editor, né, enfatizar que o parecer tem que ser fundamentado e reformulamos o questionário, etc., e eu acho que estamos avançando um pouquinho nesse ponto. O outro assunto, que eu ia dizer, eu não tenho ainda a solução, mas nós vivemos um drama porque queríamos que todos os artigos publicados na RBOR tenham uma versão em português, mesmo que haja uma outra em inglês. Nós recebemos um artigo de um grupo do Paraná em inglês. O artigo foi aprovado e nós pedimos para que eles nos mandassem uma versão em português e eles não queriam mandar. E isso foi uma dificuldade que acabamos conseguindo publicar. Mas o fato é que a gente tem a exigência de publicar em inglês também no percentual dos nossos trabalhos. E, recentemente, nós resolvemos olhar a revista EURI, uma revista bastante importante na área de... Não sei como a arquitetura e o urbanismo vê a EURI, mas a área de planejamento urbano e regional é uma revista de relevância. Revista, digamos assim, bem avaliada também pelas bases indexadoras. Não há... Os artigos não são nem publicados em inglês, é português e espanhol, se não me engano. É o fato, é uma situação diferente que nos fez pensar, ué, será que nós estamos sendo avaliados com dois pesos e duas medidas ou demandados com dois pesos e duas medidas? Eu não sei a resposta ainda porque nós não entramos em contato com a EURI. Mas é só para chamar a atenção da importância de um fórum como foi aqui sugerido. Perfeito, Pedro. Nós temos três minutos e acho que podemos encerrar e efetivamente encamparmos a ideia de levar essa discussão para um fórum que amplie o número de revistas participantes, que amplie as diferenças e os dilemas que foram hoje aqui expostos e que vêm sendo expostos há algum tempo nas mesas dentro do Ampur e nas mesas dentro do Amparque. O Abílio fez uma rápida retrospectiva lá desde Natal até aqui. Eu acho que ficou, pelo menos na minha opinião, evidente que há um esforço comum aqui nos presentes dessa mesa de se ajustar ou se acomodar ao que o Abílio falou da metáfora de um pé em cada canoa. E óbvio que essa necessidade de ajuste e acomodação varia de acordo com a natureza da revista. Uma revista vinculada a uma associação que se altera aos editores a cada X período de tempo e uma revista independente como a do Abílio ou outra ligada a laboratórios como a da Paula e a da Fabiana tem realidades diferentes e conseguem lidar com esse ajuste de modos diferentes. Mas algum tipo de ajuste todos nós acabamos fazendo. E me parece que há um dilema comum que ficou claro aqui, que é o dilema de impactar e isso não tem nenhuma relação com o teor de impacto, o fator de impacto, se não impactar usando as palavras do Pedro, ter um papel ativo enquanto revista, frente a um conjunto de critérios de avaliação e consequentemente indexação, ou se vocês preferirem, critérios de indexação e consequentemente de avaliação, que são muitas vezes externos a nós, externos em dois sentidos, um mais próximo, externos a nossa área, vindo das áreas médicas ou das ciências duras, se preferirmos, cujas realidades e dinâmicas são outras, acho que o exemplo do fluxo contínuo é muito pertinente, um artigo, um paper que sai num dia com atraso de dois, três dias pode ser determinante, e para nós ficarmos seis meses incubando o material para que ele saia num conjunto de outros materiais que dialoguem por meio de nebulosas para que lembrar sempre da Paola e da Margarete me parece muito mais importante, então há essa discussão que é quase interna, diríamos assim, e a outra que é pressões externas à própria condição latino-americana, brasileira, enfim, que seja as pressões das agências indexadoras que são completamente arrenas à lógica ao caráter periférico no qual nós estamos, então eu acho que essas condições ficaram muito latentes na fala de todos e elas só foram alteradas na medida em que cada uma das revistas tem as suas naturezas e realidades distintas ainda que dentro de uma mesma área. Bom, com isso eu agradeço, fechamos a mesa e abrimos o fórum a partir dela. Muito obrigado a todos, agradeço imensamente a todos aqueles que participaram. Márcia, eu só peço para os patinhos feios como a redobra serem chamados também para o fórum. Gente, que é tudo, mesmo que a gente assinou, você assinou, Paola. Eu sei, eu sei, mas é porque a nossa revista não matem de nada. Lágrimas, lágrimas. Inclusive, assim, é onde consegue ter exploração. E aí tem exploração gráfica, que é uma questão que não deu para dar conta aqui, o quanto que se perde também de possibilidade de exploração gráfica nas revistas de arquitetura por conta das indexações. dá uma inveja, né, Léo, de ver a Cristina falando. Exato. E a bitácora é uma revista super bem interessada, então a gente precisa conversar mais para saber quais são esses segredos. Trabalhando com uma sala própria, é outra realidade, né? Realmente dá inveja, quando a gente vai lá que é mais inveja ainda. Nós somos todos os estudantes e nós. Parabéns. Obrigado. Até o próximo, que seja breve. Parabéns novamente à organização do... Tchau, gente. Tchau. Parabéns. Tchau. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Legenda Adriana Zanotto